O dia está maravilhoso Mulheres estilando de fio dental Clipes de artista famoso Todo dia é carnaval Tem rádios, jornais e revista Tem até turista no mundo inteiro Por isso é que o piscinão É o orgulho do meu Rio de Janeiro Tô levando minha sogra Ela vai se amarrar Ainda bem que a coroa Não aprendeu a nadar Tô levando minha sogra Ela vai se amarrar Ainda bem que a coroa Não aprendeu a nadar Mas é que o dia O dia está maravilhoso Eu tô vestindo meu calção Curtindo esse sol gostoso Eu vou lá pro piscinão Piscinão, piscinão Eu vou lá pro piscinão Piscinão, piscinão Eu vou lá pro piscinão É a passarela da beleza Mulheres estilando de fio dental Clipes de artista famoso Todo dia é carnaval Todo dia carnaval Ilegal Pegar nos jornais e revista Tem até turista Do mundo inteiro Por isso é que o piscinão É o orgulho do meu Rio de Janeiro Vou levar a minha sogra Ela vai se amarrar Ainda bem que a coroa Não aprendeu a nadar Vou levar a minha sogra Ainda bem que a coroa Não aprendeu a nadar Piscinão, piscinão Eu vou lá pro piscinão 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 Obrigado.